Olá você que neste momento acompanha a programação aqui do Rota da Notícia Viemos até a escola municipal Armando Xavier de Oliveira Onde ocorre a reunião de formação para reforçar segurança escolar Com agentes de limpeza e agentes de portaria de unidades escolares do município Timóteo, qual o principal foco desta reunião? Então Felipe Marques, a reunião de hoje é bastante proveitosa Aproveito também para parabenizar a Secretaria de Educação através da sua secretária Alexandra Que traz um tema bastante atual que é acerca da segurança nas escolas Então nós enquanto Conselhos Tutelares, aqui representando o órgão Fomos convidados para que dentro desse contexto também possamos trazer informações Que serão importantes para esse encontro que será de grande valia para todos os profissionais Qual a participação do Conselho Tutelar no contexto de segurança escolar? Então, o Conselho Tutelar é um órgão que é encarregado pela sociedade O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente nos traz essa orientação Que é encarregado pela sociedade para zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente Então a principal função do Conselho Tutelar é de requisitar os serviços Seja na área de assistência social e também de segurança pública Então o Conselho entra nesse contexto se irmanando com os demais órgãos de segurança Nesse quesito que é segurança das nossas crianças e adolescentes Então o Conselho, uma vez acionado, ele vai estar acionando, direcionando a demanda Para a autoridade competente, para que a segurança de fato seja efetivada Naquele momento em que a segurança seja resguardada em nossas crianças e nossos adolescentes Maurício, qual a importância dessa reunião para servidores públicos municipais? Com o assunto latente sobre violência nas escolas Com os últimos acontecimentos, principalmente em São Paulo, Santa Catarina E recordando bem lá atrás o massacre de Realengo Aí veio à tona essa onda de fake news, etc. Que a gente tem que levar em consideração Então, Jacobina sai na frente A secretária de Educação O gestor da cidade, o prefeito da cidade E a guarda municipal Estão, nesse momento Reunidos, vigias, porteiros Os demais colaboradores da escola Para se prepararem Como enfrentar Na realidade As ações mais preventivas possíveis Para que a gente possa Conter a violência na escola O primeiro passo a ser dado É que não basta apenas Fazer rondas escolares Nós precisamos Envolver a comunidade escolar Dentro da escola Ações comunitárias Preventivas Trazendo os diversos assuntos Da sociedade brasileira E assim Conquistar a paz Enfim Nas escolas Ed Carlos O papel da guarda municipal Nas redes de ensino Com a patrulha escolar Será de grande importância Para garantir A segurança Dos alunos De Jacobina Não só o trabalho Da guarda municipal Mas também Esse papel Que estamos fazendo Hoje Desenvolvendo Que é a capacitação E a formação De vários colaboradores Da comunidade escolar Entre eles Auxiliares de higienização E também os porteiros Para que assim A gente possa ter Uma rede Integrada E segura Certo? Prestando o melhor serviço Aos nossos munícipes A importância Dessa capacitação Felipe E amigos E amigos do Augusto Gente Certo? É deixar Que um alinhamento De como esses funcionários Se comportar Quando acontecer Uma invasão Na escola Ou a presença De alguma pessoa Estranham Aquela comunidade escolar Fazendo assim Também Criando protocolos Para que Haja um controle Na entrada De pessoas Que queiram resolver Problemas Dentro da escola Esse é o maior Objetivo hoje Nessa capacitação Que a Guarda Municipal Vem fazendo Junto as unidades Escolar É uma demanda Né? De uma negociação Junto a secretária Da administração E o comandante Da Guarda Jair Sudias Para que assim A gente possa Ter nossas escolas Mais seguras Para finalizar Qual a mensagem Que você deixa Para alunos De nossa região? O mais importante É a gente Disseminar E combater As fake news Né? Que nossos alunos Possam estar Engajados Na verdade Na busca Da informação Verdadeira E não sair Por aí Espalhando Qualquer notícia Que possa pegar Aleatoriamente Sem fontes seguras Né? Dessa forma Não conseguiremos Fazer Com que Essas ondas De atentados De fake news Não se espalhem Pela nossa cidade Pela nossa cidade Com imagens De Luiz de Jesus Felipe Marques Para o programa Rota da Notícia 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 Rota da Notícia